A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que o nome é Ponte Golden Gate se ela não é dourada? Tem tantas crianças aqui. Aposto que as histórias delas são incríveis. Competição deixa a gente forte. E se não gostarem da minha história? E se ela não tiver nada a ver? Ela tem que ser perfeita, entende? Quando você nasceu, seu irmão disse que seus olhos eram esbugalhados. O quê? Mas para mim, seus olhos eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto. Somos todos diferentes, Kamala. Devia ter orgulho de quem é. Eu te amo, Abu. Te amo mais. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ah, imagina só. E o vencedor de melhor fanfic do mundo é... Avengers contra os lagartos malignos do esgoto de Kamala Khan. E a multidão enlouquece. Esse é o espírito. Me promete uma coisa. De qualquer forma... Ah, eu sempre vou ser boa, Abu. Ah, Beta. Bom não é o que você é. É o que você faz. Minha garota. Pessoal, estamos nos aproximando do quartel general dos Avengers. E vamos embora que merece. Anda, Abu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Espera aí. Uou. Que incrível. Concurso de fanfic? Aí, valeu. E aí, valeu. Bem-vindos ao Dia dos Avengers. Todos os grupos finalistas do recurso do Vick e seus familiares devem aparecer ao balcão de registro. Em nome dos Avengers, Vida Shield tem um ótimo dia. Vida Shield tem um ótimo dia. Kamala se apresentando, Cap! Bem legal, mas ainda quero ver os de verdade. Ela é tão incrível! Será que ele é grande assim pessoalmente? Ainda bem que você é só uma estátua. Sempre fazendo pose. Bem-vindos ao dia dos Avengers. Olá finalista, qual é o seu nome? Kamala Khan. E esse é o meu pai. Yusuf. Os Kam. Ótimo. Não deixem de participar da nossa casa aos quadrinhos. Se juntarem todos os cinco, podem ficar na Galeria VIP. Quando tiverem todos, é só passar o celular no elevador e pronto. Divirtam-se. Você já não tem um monte de quadrinhos? Mas... A Galeria VIP. Eu tenho que ir. Aqui diz que você tem que escanear os códigos de barra para conseguir o passe VIP. Um quadrinho em cada estando. Eu não sei onde eu vou primeiro. O arcade. O martelo do Thor. Bom, eu vou para a barraca de sorvete. Minta com flocos? Ah, por favor. Valeu. Tchau. 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 O avô vai me matar se eu comprar mais pelúcias. Isso parece uma daquelas galerias de tiro ao alvo de Coreia. Por que não tem? Tudo quanto pode conseguir? É um tempo 매co pressionadas. São as muitas limpieiras de manequimento. Teixeira. Portanto, o águerbekas depo지는. Então tá, vamos nessa. Que isso? Kamala, forte que nem o Hulk! É isso aí, consegui um quadrinho. Agora tenho que achar os outros. A gente vai perder o viagem. É isso aí. A gente vai perder o viagem. Seis e cinquenta pontos pra ganhar. Sem problema! Seis e cinquenta pontos pra ganhar. 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 Será o poder do grande Thor. De fato, a diferença entre a Bugiganga do Stark e o poder de um deus. Acho que sim. Mas todo herói tem que começar por algum lugar, não é? Sim. Sim, é claro. Você é um tanto sábia para alguém tão jovem. Valeu. Você também. Kamalakam, guardarei seu nome. Eu nem acredito que acabei de conhecer o deus do trovão. Sur-tei. Quadrinhos, prêmio, se concentra. Cuidado. Eu sou o Iron Man. É, a gente já sabe. Cuidado! Não consigo controlar minha armadura. Olha bem mais alta do que eu imaginava. Agora você está bem. Já pensou em cortar? Tudo bem. Não pensei nisso e nem cortar. Tá certo. Tem que manter a armadura. Só quente. Não se esqueça. Não se esqueça. O ABU nunca vai me deixar tirar licença de piloto. Mas ia ser tão maneiro voar num desses Pai, pai, acabei de conhecer o Thor Ele era alto daquele jeito pessoalmente? Mais alto Achei que você ia pegar sorvete pra gente Você demorou demais, tava derretendo Então você comeu Quem foi pra roça, perdeu a carroça Bom, então acho que eu vou chamar outra pessoa pra galeria VIP Engraçadinha Me encontra no stand do TRG quando acabar, tá bom? Você ainda me deve um sorvete, avô Quimera É um nome interessante É um mito grego A Quimera combina as características mais poderosas de várias criaturas E também parece uma mulher cabra Mas acho que não foi nisso que eles pensaram Que legal Acho que eu vou ter que tentar se quiser o próximo quadrinho Posso tentar? Experimente Faltou pouco Base digna já é muito bom Aqui está o seu quadrinho Valeu Mais um quadrinho Mais um bom Moda dos anos 40? Meio brega Mas tão maneira Vibranium Uau Ah não, esse aqui acabou O escudo que o Cap usou pra quebrar a cara do Hitler na Segunda Guerra Mundial Nossa, que legal Você tá no caminho Não, me desculpa Esse concurso devia ser só pros fãs de verdade Ei, quem disse que eu não sou uma fã de verdade? Eu também mereço tá aqui Acha mesmo que os Avengers leram o seu histórico? Fui fora daqui Quando o povo e a imprensa e o mundo inteiro mandar você sair da frente Você se planta como uma árvore às margens do Rio da Verdade E você diz não Sai a você Quem? Sabe quem disse? Não foi de verdade saberia É, sei lá Vamos cair fora Ótimo E os quadrinhos acabaram Olha, você serve de consolo Você foi bem corajosa Ah, valeu Acho que você é fã da Capitã Marvel Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido Foi mal Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala Kamala Kam 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 A sua história tinha os lagartos malignos Os lagartos do esgoto Os lagartos do esgoto, é Isso É, o Thor se divertiu muito com essa Diz que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard Vocês leram a minha história? Todas que enviaram Isso é tão legal Aí Capitão, a gente tem que ir pro palco O Tarleton tá ficando ansioso Viu o Thor? Já era pra ele estar aqui Ah, eu vi ele Eu vi, é Ele tava no estande do Stark Mas ele não deve estar mais lá Porque eu vi ele indo embora Quem é a garota? Nat, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes Essa é a Kamala Kam Especialista em lagartos malignos do esgoto Ah, claro Aí aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro Foi incrível Tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hidra Aquilo foi muito louco É melhor a gente ir pro palco Certo, foi um prazer, Kamala Até depois, garota Até depois Era o Capitão América E a Black Weedle Eu vou morrer Você tem uma caneta? Quase lá Tô chegando, Galeria VIP Mas eu vou estar por aí pra tirar fotos Todas essas coisas É, é mais difícil do que parece Não gostava, tem que saber Pra mim você parece forte Pra mim você parece tigre Quem quer que está na sorte? Ótimo Desce, desce, desce Desce, desce 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 Legal Achei mais No Desce Desce Cientistas da TV. O TRG foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle, lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento destaque à sua mente. Você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê? Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. O que foi? Nada. Só uma coisinha de nada. É que a gente estava captando umas leituras estranhas do... Do reator George. Talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha se precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, 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 certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você está fazendo aqui? Eu... Me perdi? Claro. Volte para o evento principal, tá bom? Eu já tenho esse. Espera aí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. Aí, achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. É isso aí! Eu peguei todos! Agora vamos para a Galeria Vive. Nem vença de juntar cinco quadrinhos exclusivos do evento para ter acesso a nossa Galeria Vive durante a atração principal. Demais! Olha só o tamanho desse negócio! Diretor Fury? Diretor, não está preocupado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse T-R-Gem? Não sabemos nada... Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Quimera apresenta segurança e proteção dos Avengers e da SHIELD combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Toma aí, garota. Cuidado aí. Ok. Nossa, parece mágico. O Quimera apresenta segurança e proteção dos Avengers e da SHIELD com as pernas. O porta-aviões dos Avengers, o Quimera é o único veículo ouvido a ter energia bombe. O reator apresenta pelas infraestruturas está estará disponível para uso potencial em breve. Espera-se que o de emergência e o de uma ponte de energia de vida se faz um futuro para a máxima de novas visões. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa do tal do escaneamento do celular. Já pegou os quadrinhos? Abra-te, sessamos, senhores dos quadrinhos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, obrigada. Verdade, pessoal. Estamos aqui para celebrar duas conquistas sensacionais. Esse é o melhor dia da minha vida. Que bom. Shhh, o cara tá falando. Também vamos anunciá-lo na nova fonte de energia limpa chamada TRG. Me disseram que é bem poderosa. Para explicar como ela funciona, com vocês, um homem que a descobriu. Doutor George Depp. Tá, obrigada, o Capitão Rodgers. O primeiro é abastecido por um novo minério de energia. Três anos atrás, encontrei uma rocha estranha, né, na Bahia de São Francisco. Após alguns testes, ficou evidente que este minério... E aí, São Francisco? Tô, esta cidade, gente boa, vida boa e sem estacionamento. Mas vou dar um jeito nessa última parte. Curti a mochila. E eu amo o outro. Não, 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 isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande pra um acidente. Por que não foi acidente? Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Tenta e vem acompanhar. Prepara o coinjet, Nath. Pra garantir. Pode deixar. Ficou-me esperando? Ah, Tess, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora se devolvi mais vezes. Vamos acabar logo com isso. Não precisa ir aqui. Tô. Tente abrir caminho pela fonte. Sim. Vai, vai, vai! Tenham medo de todos os homens armados aqui. Enviem reforço. Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Tom, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Peraí, essas armas são da S.H.I.L.D. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Está ferido? Não, só estou preso. Para a sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Não, só estou preso. Eu, Thor. Fiquem calmos. Estoura caminho. Matem o Deus. Vamos, refei. Opa, 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 Deus do trovão. Diz que só você puder se divertir. Tenho que admitir. Isso foi incrível mesmo. Está admirado. Ui, que metido. Assim eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Vai, vai, vai. O que? Eu ainda não acabei, Stark. Ei, voltem aqui. Acabei de confirmar. O comboio da S.H.I.E.L.D. foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios materiais do filme que eu nunca leio? Olha, Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, descele. Por que expulsar isso? Pior que o filme guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Kassi, temos que proteger o Cristal da Regência. Se aquilo for atingido, já estou cuidando disso. O Tarton está indo para a câmera do reator Aguar. Fiquem atrás da cobertura. Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? O combate está carregando o protótipo secreto do astilo. Fury está levantando a lista completa. Fury, como vai, H? Fala com o Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizadas. E a doze também. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Opa! Quem teve a ideia genial de colocar torredas nos caminhões da Shield? Toma em mim! Ah, é! Meu! O que está acontecendo aí embaixo, Tony? Ah, nada. Está tudo ótimo. Só espera que esses caras não tenham... Retira o que eu disse. Eles tentam que expulsar. Cap, essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá... Tio. 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 Atacando o inimigo! Atacando o inimigo! Atacando o inimigo! Sabe, achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos! Se concentra, Tony! Avengers, falem comigo! Esses tanques estão fazendo um estrago na ponta! Ela vai desabar se não acabarmos com eles! Rápido, grandão! Ela não vai aguentar muito tempo! Cadê o verdão? Tô com o olho negro. Eu vou pousar o Queen's Jardim! Desmai! Suas invenções são perigosas, Star! Aí, aquelas armas eram pros mocinhos! Acha que isso é engraçado? Parem com isso! Mantenham o foco! Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Granada! Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Nat! Nat! Burton, na escuta! A conexão está cortando! Então, temos um problema! Eu sei, doutor. Estou tentando sequestrar o Quimera. Não é isso! Nunca reelei tudo o Quimera. Encontro você assim que der. Não é isso! Eu estou tentando sequestrar. Não. Não. E aí Não. Não, não, não. Certo, preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do T-RG está se transformando em um gás. Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário! Onde há bem o que foi? Certo, já volto pra você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu! Tertum! Tertum! Avengers, escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! O pastor está na minha vida! O pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Está de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Aqueadura! CÁdenas! Aqueadura! CÁdoas! Tér Gal sagen tail